Música E a professora Sandra Faria, que é a professora da Pública e da Norte. A teoria social de Marx, uma teoria revolucionária. Obrigada, bom dia a todos, a todas. Eu quero, não é mais do que de praxe, mas manifestar a minha emoção, a minha alegria, a minha satisfação de poder participar dessa edição da jornada, para agradecer aqui a professora Beatriz Paia e do professor Liudo, desculpa, estou nervosa, lógico, né? Pelo debate, pela responsabilidade que eu assumi para essa sessão. Mas, professor, eu vim do convite, agradecer a presença dos estudantes, em especial aqui dos estudantes do Serviço Social, das colegas do Serviço Social que vieram assistir a essa manhã de debates. agradecer e parabenizar já imediatamente a produção e a obra importantíssima que o Pericaz nos apresenta nesse momento, nessa sessão. e creio que essa é uma produção, Pericaz, que traz um pouco daquilo que a gente compreende como indispensável para a construção do pensamento social, para a compreensão das interpretações de Brasil produzidas ao longo, sobretudo do século XX, que articula essa relação tão importante entre o homem, sua obra e o seu tempo histórico. a vida, a obra e o tempo histórico de um pensador social da importância e com o relevo que a obra tem de caridade jurídica para o pensamento social brasileiro. Então, obrigada por sua pesquisa e por ter tornado pública. Às vezes, a gente nem sempre consegue dar esse passo, que é traduzir, transformar em produção, publicações, pesquisas de fôlego, relevância social e sobre aquilo que foi até mencionado na abertura dessa jornada. de trazer para a própria universidade, de trazer para o debate intelectual a referência, o sentido último da ciência, do saber, que é nos possibilitar, interpretar, compreender, construir alternativas numa racionalidade da própria histórica, da própria humanística, da própria crítica, hoje tão rara, tão massagrada numa universidade do produtivismo, do praticismo, do pensamento imediatista, pós-moderno, enfim, um pouco do que a gente vai tratar ainda na minha... Eu vou tratar um pouco na minha fala. Com certeza, se o papel dos intelectuais é uma questão central nesse momento, a resposta, aquilo que a própria Maria Helena Chauí em algum momento chamou de silêncio dos intelectuais, eu acho que o esvaziamento da universidade tem sido... Nessa universidade, construída no Brasil por um esforço imenso da academia, por conquistas institucionais recentes, sofre um ataque, talvez, de profundidade ainda não conhecida na sociedade brasileira, pela privatização, mercantilização, preparização das condições de trabalho, a ausência de uma regulação que possa estabelecer os parâmetros entre o público e o privado, enfim, uma universidade que tem que produzir os termos do que Raiva chamou o próprio conhecimento como mercadoria. Talvez seja isso uma das dimensões também desafiadoras do nosso tempo histórico, quando o próprio conhecimento é convertido ele próprio em mais uma mercadoria. Resistir a tudo isso, eu acho que é o que nos reúne nessa jornada. Então, que essa jornada tenha mais 14 anos, tenha tempo, e tenha cada vez mais a resposta e a presença de intelectuais como os que estão aqui nessa sessão. Quero cumprimentar todos os que estão comigo nesse debate. A tarefa, então, que eu, passando a minha fala, o desafio que eu me coloquei foi exatamente de contribuir, de refletir sobre a teoria social de Marx como uma teoria revolucionária. Essa tarefa, em relação a essa tarefa, também indicar alguns elementos para o nosso debate, considerando as tendências históricas e sociopolíticas no contexto latino-americano, em tempos, se caracterizarmos a partir dos anos 70, de uma crise estrutural, sistêmica do capital, de medidas neoliberais, de reestruturação produtiva do capital, enfim, um conjunto de dimensões sócio-históricas e tendências que abrangem não só o Brasil, mas o contexto latino-americano e mundial. O que implica, mesmo que de forma breve, trazer alguns elementos para o enfrentamento do que nós chamamos de questão social e a perspectiva da emancipação humana. Eu produzi um texto e vou segui-lo, até para evitar que eu saia muito daquilo que eu me propus a partilhar e refletir em conjunto, aberta e para o debate, e trazendo aqui para a nossa reflexão o próprio Marx. Essa é a perspectiva da minha fala. O tema que me propus a desenvolver se justifica por sua relevância e pertinência, uma vez que se trata do próprio processo de constituição da teoria social de Marx, e, sem dúvidas, por sua atualidade histórica e teórica analítica da ordem burguesa, sua gênese, sua consolidação, desenvolvimento e crises dessa ordem. A teoria social de Marx é histórica, é crítica e ontológica, nos tempos de Lucchetti. E sua concepção teórica repousa em três pilares fundamentais, como sabemos, o método dialético, a teoria do valor do trabalho e a perspectiva da revolução, a práxis revolucionária. Das polêmicas e debates dentro da tradição marxista, mas fora dessa tradição também, com certeza entendo que a perspectiva da revolução seja aquela que traz maior polêmica. Em determinado momento, o método dialético, mesmo a teoria do valor do trabalho, ainda é considerada, mas com ressalva sempre. A gente tem acompanhado isso no debate, não só fora do marxismo, mas dentro do marxismo, mas a perspectiva da revolução. Desde ontem, a gente tem observado também, que no nosso debate, ela envolve uma série de polêmicas, pacíficas, não pacíficas, envolve o debate, enfim, da esquerda, do pensamento progressista, do pensamento revolucionário, da prática política, da organização partidária, e o sentido das perspectivas revolucionárias que se desenham. Com a experiência, portanto, considerando esse campo polêmico, e sem querer passar por cima dele, com a experiência histórica do século XX, o enfrentamento da crise do capital, a categoria da revolução, é central para as forças sociais efetivamente interessadas e comprometidas, enfim, na ultrapassagem da ordem burguesa. Com esse horizonte, o objetivo contribuiu com o nosso debate, marxismo, revolução, teoria e transformação social na América Latina. E a minha reflexão, as reflexões que desenvolvo, se sustentam no seguinte fundamento. O que particulariza a teoria social revolucionária de Marx é a supressão da sociedade, da propriedade privada, dos meios de produção, em face do desenvolvimento contraditório e desigual do capitalismo, e sobretudo do projeto de uma sociedade livre de exploração e alienação. Mais precisamente, Marx põe em evidência uma perspectiva de classe fundada no Estatuto do Proletariado, do Operariado, enfim, dos trabalhadores, e a determinação de suprimir a propriedade privada dos meios de produção, a superação do estado das forças. Com essa fundamentação, com essa compreensão do que Marx põe em evidência em sua teoria social, organizei três pontos de reflexão para o nosso debate. Acumulados no debate, na mesma questão, nos estudos sobre Marx e a teoria social de Marx. O primeiro ponto é de que o tempo presente nos evoca a reflexão sobre a revolução e os enormes desafios decorrentes das transformações societárias que não deixam nenhum espaço da vida social intacto, incluindo as percepções. Na atualidade, o tempo e as tendências, o debate e as tendências culturais adquirem outras configurações nas polêmicas sobre modernidade, razão instrumental e razão emancipatória. Neste primeiro ponto, querem trazer alguns elementos, desdobrando alguns elementos. Quando falo aqui do debate das tendências culturais presentes na nossa contemporaneidade, trato de tendências analíticas que, por caminho diversos, desenvolvem a questão do desaparecimento das classes sociais e no problema da passagem ou superação do capitalismo, que se apoiam, diferentemente, na tese da perda da centralidade do trabalho como categoria oncológica fundamental para entender a vida social derivada da crise da sociedade e do trabalho. Para essas tendências e abordagens, a crise da sociedade e do trabalho se funda na perda da qualidade substantiva do centro organizador das atividades humanas, da autoestima e das referências sociais. Essas tendências emergem como parte de um quadro de individualidades personalizadas que conjuga uma busca enlouquecida de sentido e existência. Aí, nos termos do próprio Antunes, do Alambia, do próprio Ravel, da discussão da pós-modernidade, enfim, e a acumulação flexível, um pouco, tendências que emergem nessa viência cultural. No seu enquadramento, as teses que assumem a forma burguesa como a única forma possível de existência advogam, defendem, advogam que a sociologia, mas não só, porque a economia, a filosofia, para a história, deve fundar novos objetos, novas categorias um dado estratégico que advém da perspectiva dessas tendências da própria diluição da centralidade do trabalho na constituição do ser social. A intelectualidade que assume esse discurso com frequência tende a justificar os aparelhos de reprodução do capital como meros instrumentos. Sobre a negação da centralidade ontológica do trabalho, das classes e a perspectiva de ruptura do capitalismo, a difusão de análises que ideologicamente apostam deterministicamente na agonia e no fim do trabalho, da mercadoria à força de trabalho e, com consequência lógica, no fim das lutas e das classes sociais. Funcional a lógica cultural do capitalismo contemporâneo, a retórica pós-moderna ressaura a crítica conservadora às teorias sociais, sobretudo à teoria social marxiana e à tradição marxista. Considera que a fragmentação do mundo contemporâneo torna o real uma possibilidade relativa e credencia as formas e discursos como linguagem do real que podem ser decodificadas através de diagnósticos e descrições no sentido daquilo que a gente vem observando que é os olhares, não se investiga, não se inquere, mas a perspectiva de um relativismo cada vez acentuado no processo da pesquisa e do conhecimento da realidade. As representações teóricas pós-modernas limitam-se à descrição da realidade nas suas formas imediatas e fenométicas. No entanto, tendo que o caráter essencial e essencialmente conservador da crítica pós-moderna funda-se na forma de desqualificar o conhecimento ontológico do real priorizando a crônica da experimentação e da representação. O pensamento pós-moderno abre para o irracionalismo, para a defesa de consensos intersubjetivos. Travestido de novo, o conservadorismo intelectual corresponde à lógica do capitalismo, nos termos daquilo que Harvey tem chamado mesmo de um projeto teológico pós-moderno. Neste contexto, a ambiência cultural, do ponto de vista do pensamento conservador, renova o problema da questão social e se afirma antigas e novas ideias de reforma social e no último período, para além do campo das reformas, conhecemos, enfrentamos verdadeiros processos de contra-reformas preventivas, de contra-reformas do Estado, contra-reformas dos direitos, que aprofundam as desigualdades e os processos de exclusão que caracteriza, que marca, que acentua o capitalismo nesse período de crise e de transição do seu padrão de acumulação para um padrão de acumulação rígida para um padrão de acumulação flexível. No caso das reformas caracterizadas e apoiadas em juízo ético e morais, a reforma afirma-se transclassista, ou seja, como moralização da vida social, concepção solidária transclassista e não se expressa nas relações capital-trabalho, mas nas suas várias implicações materiais e espirituais. O caráter conservador das abordagens se afirma nessa perspectiva de reforma, reformistas, se afirma quando se diz que se pode erradicar, resolver e suprimir a questão social sem tocar nas instituições fundamentais da sociedade capitalista. Claramente, o conservadorismo se renova quando afirma e registra a necessidade de uma reforma social porque há na sociedade capitalista uma questão social que pode ser resolvida nos seus limites. Cabe aqui afirmar uma discussão profunda sobre a questão social quando entendida como constitutiva da sociedade burguesa fundada ela própria ela própria é e se funda na relação capital-trabalho. Nesse sentido, a questão social ou as expressões da relação capital-trabalho se expressam extremamente dinâmicas são repostas sistematicamente com novas manifestações que são mutáveis. No entanto, não significa uma sociedade pós-capitalista pós-industrial como tem sido ou uma sociedade em que a questão de classes não se apresenta no capitalismo fictício capitalismo é da especulação onde as relações da extração do valor se modificam uma modificação na própria forma de composição orgânica do capital levando ao pensamento liberal do pensamento conservador a divulgar as teses de que a relação capital-trabalho mantém a centralidade atual contemporânea no processo de desenvolvimento complexo e diferencial da sociedade burguesa. Afirmar a centralidade da relação capital-trabalho afirmar a centralidade do trabalho é na mesma direção afirmar a capacidade da análise marxiana de demonstrar os antagonismos e as contradições essenciais do modo de produção capitalista. Na relação com essas breves referências passo a um segundo ponto. Na relação histórica e dialética entre a teoria social de Marx e a revolução eleva-se a importância dos estudos pesquisas e conhecimento da classe trabalhadora no contexto de crise do capital e reafirma-se substancial sobretudo a reflexão que vai além das investigações sobre as políticas neoliberais as inovações tecnológicas e organizacionais mas que superando essas reflexões investigam e atualizam e problematizam e interpretam no nosso tempo histórico os processos que reafirmam a imanente necessidade do capital de complorar e explorar o trabalho. Essa afirmação nos remete à necessidade de abordar mesmo que em breve considerações os traços particulares da teoria social de Marx no contexto de seu surgimento e consolidação. A teoria social de Marx surge no processo de crise e tensão no qual se projeta o desenvolvimento da relação dialética entre reforma e evolução no âmbito do movimento socialista. Sem perder de vista a sua relação de ruptura e continuidade com a filosofia de Hegel, os socialistas utópicos e a teoria econômica clássica no sentido exato da palavra superação. Marx não nega, ele supera essa relação que ele mantém com os autores e a filosofia e o pensamento hegeliano com a própria esquerda hegeliana com os pais da teoria econômica clássica mas se apropia no sentido da sua superação. A emergência da teoria marxiana vai ter elementos nos estudos de Marx nos manuscritos a gente vai ver ele vai ele volta em determinado momento ele retoma lá atrás quando produzir isso ele recupera e a gente vê isso sobretudo no debate sobre Hegel. A emergência da teoria social de Marx supera a crise dos socialistas utópicos reformistas revisionistas a sociedade capitalista. Como crítica prática da ordem burguesa a teoria marxiana se realiza com o aprofundamento do corte entre reforma e revolução e a gente pode até debater porque eu não estou falando de reforma ou revolução ou seja com uma crítica radical da perspectiva reformista. Contudo é fundamental lembrar que seu processo de constituição a teoria social de Marx extrapola a crítica ao reformismo no nível político mesmo no qual essa crítica foi evidenciada. O que nos remete à vinculação da teoria social marxiana com a classe operária ou proletariado e a emergência. A vinculação da teoria social de Marx com o proletariado mais exatamente da interpretação da teoria marxiana como expressão teórica do movimento e das suas implicações constitutivo do proletariado como sujeito sócio-político autônomo demarca as bases fundamentais da teoria social de Marx e do seu movimento de crítica aos projetos reformistas de sua época. Entre 1844 e 1847 as bases da teoria social marxiana se constituem enquanto formulação de uma concepção de homem e de história. Nessa concepção de história a categoria de trabalho deixa de ter um estatuto meramente ou puramente antropológico. Nos termos de Neto essa categoria passa a ter um estatuto ontológico social. A concepção de homem e a concepção de história de Marx se conecta na sua ontologia social com o tempo em que em nível histórico universal a experiência de 1948 demonstrou os limites reais do projeto sociopolítico conduzido pela proguesia. A liberdade deve extingir-se a liberdade de concorrer no mercado a igualdade esbota-se na formalidade jurídica e a fraternidade se resolve na retórica e no moralismo. O projeto de emancipação humana nestes limites não desborda o terreno da emancipação humana tal como Marx virou em 1944. Assim, analisa Neto nesse prólogo de apresentação à reedição do Manifesto do Partido Comunista há 20 anos atrás com o que memorávamos os 150 anos do Manifesto. Esses desenvolvimentos no curso da década de 40 conduziram Marx à determinação da revolução como categoria histórica. Não se trata de um conceito ou de uma noção, trata-se de uma categoria ontológica que exprime um modo de ser, uma forma de existência do processo social, tomada concretamente na multiplicidade de suas determinações, determinações sociais, culturais, econômicas, políticas, históricas. Trata-se de uma modalidade específica de objetivação do ser social historicamente determinada pela ordem burguesa. E isso é o que destina Marx de todos seus interlocutores e revolucionários de sua época. O que a análise teórica de Marx lhe revelou é que a questão social, e penso que ficou claro na minha interpretação de questão social, é a relação capital-trabalho, funda-se, se constitui da relação social capital-trabalho, é insolúvel nos limites da ordem burguesa. A ausência da perspectiva de classe proletária determina o permanecer no interior dos limites da ordem burguesa e, consequentemente, a insolubilidade da questão social. Se, por um lado, o postulado liberal de que a liberdade econômica é um direito inalienável do indivíduo, é uma visão antagônica às concepções revolucionárias, socialistas, comunistas, por outro, às visões que encontram na moral, na ética e na justiça, seus fundamentos tendem a negar as contradições objetivas do capitalismo e, com a busca em outros fundamentos, tendem a uma ruptura com a perspectiva revolucionária marxiana em que quase sempre o ponto de partida é a negação da razão dialética e humanista e das categorias da historicidade e totalidade. Creio que um pouco das implicações políticas, inclusive no campo progressista, no campo de esquerda, dessa perspectiva ética, moral, de justiça social tem sido tratada desde ontem quando a gente olha para a experiência latino-americana e no caso particular do Brasil, naquilo que expressou uma transição do PT, uma configuração do PT, não só que no partido da ordem, mas um artigo que vai se assentar nessa perspectiva da ética e a ausência um pouco que foi colocada aqui de uma teoria revolucionária desde o início e a gente sabe colocada em questão e rechastada dentro da história do Partido dos Trabalhadores. Eu creio que essa é uma dimensão que nos ajuda a pensar o campo conservador, a perspectiva do conservadorismo que vivemos e da sua renovação, da sua atualização, do neoconservadorismo, mas também as matrizes assentadas na perspectiva do desenvolvimentismo, do neoconservimentismo, em que muitas vezes os unidos da justiça social se põem com o próprio projeto de administrar, de responder as crises do próprio capital. Nesse sentido, o que a gente verifica, eu tenho uma história, eu preciso fazer essa observação, não estou fazendo uma crítica legiana ao PT e nenhum comentário. Eu faço parte de uma geração do Brasil que depois da ditadura militar e da redemocratização se formou politicamente dentro dessa história. Eu não... embora o PT não se constitua só daquela geração que vem da redemocratização, das lutas pelas diretas, enfim, a experiência de igreja, tem quadros, é lógico, que vem da luta política pré-64, enfim, mas eu, a minha formação política, a minha... é, a minha formação política, seja no plano teórico, no plano da militância, se deu na minha profissão e também na própria construção do Partido dos Trabalhadores. E a partir do momento que eu posso aprofundar essa relação entre partido e teoria, teoria revolucionária, a gente vai apanhando os limites daquela experiência centrada mesmo a partir de um determinado momento numa lógica institucional, numa lógica de priorizar o campo da luta parlamentar, da luta institucional, numa refuncionalização do próprio Partido do Papel, do PT, num campo da esquerda e mais completamente hoje, como um partido que se configura cada vez mais. Eu acho que nos termos Floresta Fernandes um partido da ordem, um partido da ordem que se comploca capaz de gerir a ordem do capital com todas as contradições que isso representa, até porque o partido também não é só a sua executiva ou a sua direção nacional, o PT reúne talvez hoje ainda a maior militância nos partidos de esquerda do Brasil e acho que essa militância ainda carrega projetos, expectativas e tem muita gente esquerda nessa militância e eu não tenho dúvida disso. Carrega essa contradição, inclusive, do momento trágico, difícil para o que passa o Brasil. Enfim, na perspectiva da que eu feito essa observação, eu volto para concluir, na perspectiva da teoria social de Marx, não é possível precedir da história, eu acho que esse é o nosso esforço de entender o nosso tempo histórico, os nossos desafios, contradições, os antagonismos, no campo das ideias, no campo sobretudo do movimento do real, da realidade sócio-histórica que nos interpela, que nos desafia e que nos convoca sistematicamente a ação política, a prática política e a atuação com intelectuais, com profissionais e com militantes. Na perspectiva de Marx, portanto, não é possível predescindir da história e construir abstratamente as categorias analíticas e estabelecer a sua condição determinante, a sua particularidade e o seu conteúdo heurístico, premissas que indicam os caminhos para compreender as determinações e determinidades produzidas social e historicamente. A prioridade do ser, a prioridade da produção e reprodução do ser humano em relação a outras funções, em relação ao campo das interações e inter-relações, constitui a tese central do materialismo, rompendo e combatendo a elaboração de falsas antimonias, o positivismo metromaterialista. A teoria social de Marx busca captar as conexões categoriais reais, a ineliminável relação entre o econômico e o extraeconômico. Conforme o Cate, para Marx, o econômico e o extraeconômico converte-se continuamente um ao outro, estão numa ineliminável relação recíclica da qual, porém, não deriva nem um desenvolvimento histórico privado de leis irrepetíveis, nem uma dominação mecânica encosta por leis econômico abstrata e cura. Deriva, ao contrário, aquela orgânica unidade do ser social na qual as leis rígidas da economia precisamente têm apenas a função de um momento predominante. Marx investiga o sistema de metabolismo social do capital como processo de produção capitalista orientado para a expansão e é como pedido para a acumulação em termos de mesários. Marx enuncia a subordinação do trabalho ao capital da produção de coisas úteis e de valores de uso ao comando do valor de troca conduzido por um sistema de acumulação, valorização, reprodução e ampliação do circuito produtivo capitalista. Como vimos, no capital a categoria do valor do trabalho é uma categoria objetivamente central no plano ontológico, categoria que ilumina o que mais importante existe na estrutura social do capitalismo, ou seja, o caráter social da produção. Para Marx, o princípio ontológico do trabalho como categoria se torna o fundamento de uma metodologia rigorosamente científica que rejeita a eternidade das relações sociais de produção capitalista e a efetivação das relações de exploração do trabalho pelo capital como natural e universal. Marx rejeita essa perspectiva. A práctica social tem a função de guia e de controle em relação à consciência. Nesse sentido, a reificação, o fetichismo e a alienação são fenômenos de caráter social. As abstrações são extraídas do mundo real, onde o processo global é apreendido de modo diverso dos atos individuais. A prioridade ontológica histórica social do princípio objetivo na teoria de Marx é central, ou seja, julgar e analisar o processo global em sua unidade entre essência e fenômeno. Nesse sentido, a perspectiva ontológica materialista se distingue profundamente das bases positivista ou neopositivista em que as categorias assumem o lugar de categorias manipulatórias e construídas abstratamente. essa perspectiva da teoria social de Marx como uma teoria revolucionária entendo que ela nos apresenta e reafirmar essa dimensão ontológica centralidade da categoria trabalho a relação entre as classes a perspectiva de classe a perspectiva de superação e supressão da propriedade privada capitalista é central para que nós possamos aprofundar no debate nas tendências tão complexas do Brasil que o contexto latino-americano e mundiais é um contexto que nos desafia nos interpela em que a estrutura vital do Estado sofre modificações profundas com desregulamentação flexibilizações suas chamadas funções social-democráticas estão encolhidas momento em que as práticas e as teses que foi o que eu quis reafirmar no início da minha fala de supressão ideal dos antagonismos e do caráter inconciliável das contradições de classe se sustentam cada vez mais nas teses do mercado como regulador geral das relações sociais do direcionamento da economia e do próprio papel do Estado um contexto de flexibilização das relações de trabalho de tempos parciais de contratos flexíveis de demissões de trabalhadores de alta rotatividade e precariedade do trabalho um tempo de desqualificação da formação profissional com uma formação acelerada aligerada voltada para a capacidade de formação de uma mão de obra que pode que se mantém em uma determinada empregabilidade mas com indicadores de salários baixos e grandes desemprego estrutural um contexto em que as tendências não só a marítica mas pessoas transformam em um contexto de transformações societárias que representa forte e que traz forte repercussões na organização sindical e política dos trabalhadores desdobram a nossa necessária e imprescindível importância dos estudos das pesquisas que apanham a dinâmica da organização dos trabalhadores terceirizados com contratos temporários enfim certamente mudanças que exigem do pensamento social e do pensamento crítico da tradição marxista apreender essas transformações societárias indo além dessa apreensão precisamente trata-se de apreender as tendências estruturais da ordem burguesa na perspectiva do projeto de emancipação humana recorremos de um dos portos mais fundamentais entre o que virá a ser chamado de socialismo científico ou socialismo histórico de que nos fala Marx e Engel o comunismo não é um estado que deve ser estabelecido um ideal para o qual a realidade terá que se dirigir denominamos comunismo um movimento real que supera o estado de coisas atual as condições desse movimento resultam de pressupostos atualmente existentes e eu vou concluir eu creio que é o consumo 170 anos depois no manifesto do Partido Comunista Marx põe em perspectiva a relação ainda naquele momento num manifesto num documento de intervenção política na luta e na configuração de uma organização autônoma internacional dos trabalhadores da transição da liga dos justos da liga dos comunistas a perspectiva da revolução social proletária no sentido da emancipação humana penso em falar de teoria social de Marx a teoria revolucionária é assumirmos a perspectiva dessa expressão da transformação e dessa expressão da ordem burguesa aquilo que ela representa um lugar de Marx da velha sociedade burguesa com as suas classes e antagonismos de classes surge uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos por uma perspectiva emancipatória humanista libertária igualitária por uma perspectiva socialista comunista penso que é isso que essa jornada nos evoca e nos convoca pensar a América Latina pensar o contexto latino-americano não só a partir da tradição do debate do pensamento marxista e da tradição marxista mas extrair dessa teoria e a partir dessa teoria as particularidades porque a questão do desenvolvimento social é sempre revisitada na América Latina e se expressa em problemáticas particulares do continente na prevalência de estruturas políticas sociais e institucionais restritivas de elites que viabilizam-se com golpe com contra reforma e que aprofundam no nosso continente o processo de desigualdade econômica social e de políticas que mantém milhares e massas de pessoas fora de condições dignas de condições sociais fundamentais para o desenvolvimento da sua própria liberdade sem igualdade a liberdade a liberdade é o fim último mas sem igualdade é muito mais difícil a conquista de homens livres e de maior liberdade de escolha e como já foi dito eu penso que não só na obra de Caio mas de toda uma tradição narcisista que vem e tem em Floresta Fernandes uma elaboração fundamental essa vinculação estrutural permanente dos nossos países do nosso continente dependente aos centros materialistas ao capitalismo internacional ao capital internacional e estou aberta para o debate é essa perspectiva que a gente tem acumulado um pouco no debate não só da formação do serviço social mas na nossa trajetória eu diria de uma profissão que carrega traços traços genéticos de um conservadorismo profundo de um conservadorismo que lhe é ainda característico mas que ousou no debate da América Latina e com os países da América Latina desde os anos 70 construir um projeto ético político profissional que se põe na perspectiva da classe trabalhadora e que assume o seu código de ética na sua formação e na sua teorização em compromisso histórico com a transformação da sociedade com a construção de um mundo socialista se vocês não entendem que na realidade esse processo de reformas ele vai ele vai se organizando de forma a levar a classe revolucionária a um nível de alienação e estranhamento absoluto de modo que a classe revolucionária ela perde a perspectiva revolucionária e assume ela própria a perspectiva reformista porque o que se passa a buscar ou o que se passa a defender são reformas focalizadas pontuais para atender a deficiências e insuficiências que são estruturais no capitalismo então é que eu estou já um pouco muito a legislação que chega a conversa da reforma eu acho que já chega as passas da hora da radicalização e a gente parar de considerar esse movimento de ponto evolutivo de atravessar degraus diferentes e constituição de pleno demonstração que é uma bobagem do ponto de vista da forma como se organiza o sistema capitalista então é um pouco por aí o Danilo que falou aqui ele é membro do Tuto Nunca Mais participou da Guerreira do Araguaia amargou todos os desabores da cadeia da tortura e quando ele fala aqui e eu estou pensando na mesa nós estamos tivendo uma mesa a Sandra Marx do Revolução Caio Prado o que essa jornada quer evidenciar é que o tema do Marxismo da Revolução não tem nenhuma conexão com a catástrofe do Betil é um abismo entre o que a gente discute aqui e as festas do processo eleitoral percebe como é um abismo de tal maneira que uma reflexão sobre a Álvaro Caio ou a atora para a Sanzão e Marx parece que ela se dá num vazio imenso percebe o tamanho do desastre por isso que a gente insiste nesse negócio que não é brincadeira que está em curso e por isso que nada essas coisas de cobre você lhe comove mais mínimo nada porque se nós pegarmos o fio da meada isso aqui é um um episódio pequeno diante de uma trajetória que aí Sandra conta pouco qual é a minha inserção nisso percebe? não eu estou fazendo menção do que é que o debate tem que ser a chapa quente porque não é um problema eu sou de uma geração que emergiu na luta política estou meio judiado assim por causa da luta de classe mas um cara novo então qual é qual é o tema? o tema é que eu nasci na luta política precisamente quando as greves do ABCD emergiam também em 77 78 79 mas o meu vínculo era na anterior que era a discussão da polônia e portanto as organizações de esquerda e a luta da luta nas trevas para usar a expressão do gorena então esse negócio é um pedido de luz e isso para mim sempre foi em ninguém e compartilho das considerações e eu gostaria então para os dois primeiro é essa como é que a gente tem uma ruptura tão grande entre isso que se discutiu bem eu quero eu vou fazer uma breve observação para a gente poder encaminhar e afirmar eu acho que o momento que eu tive foi de trazer e afirmar um pouco essa perspectiva de caimax da revolução a partir da compreensão da praxis das suas estruturas centrais e afirmar não é suficiente a teoria marxisa marxiana mas é uma tradição de debate na reflexão no acúmulo da tradição marxista que esse pensamento original de Marx vai se constituindo o conhecimento também para interpretar as realidades históricas essa é a perspectiva que eu quis reafirmar essa qualidade do debate marxiano para a interpretação das experiências do século XX desde a revolução russa passando pelas experiências revolucionárias mas também pela crise da social democracia o fim dos 30 anos dourados a experiência que você mesmo me fez referência Marisa da social democracia do upper state o que representou isso em termos de reformas sociais mas também de uma consciência social popular proletária no campo não só na Europa central mas isso marca as tensões entre reforma e revolução no processo histórico no campo da esquerda no campo da tradição marxista e no campo das organizações político-partidárias eu penso que a exposição do Pericaz é emblemática do meu exercício intelectual como é que essa questão da reforma da construção ou dos nexos entre o que nós estamos debatendo aqui e essa imensa realidade que você nos coloca e o que está acontecendo como você disse como é que se articula essa tensão o processo histórico e as tendências culturais nossa como você diz como é que se articula esse debate essa reprodução da revolução da transformação e da América Latina com a realidade com a perspectiva com a tragédia da realidade brasileira eu penso que ontologicamente a gente pode até do ponto de vista teórico trazer esse debate para o nível das tendências das polêmicas das tensões que vem do debate marxista e marxiano mas eu penso que é objetivamente uma dimensão do real a gente pode estar até de saco cheio mas do ponto de vista da objetividade da vida social essa é uma tensão que ultrapassa e aí eu concordo com você o meu tempo histórico trapaça o meu tempo histórico nos remete a esse exercício profundo de buscar na história na totalidade e na processualidade histórica os processos em que essa tensão se desenharam e se colocou como desafio para marxista para revolucionários para socialista e para os reformistas e o que a experiência do século XX e desse início do século XXI desse breve século XX que nos parava o Espão nos deixa nos apresenta e nos aponta como perspectiva histórica a gente tem a perspectiva histórica mas eu acho que apreender a objetividade das tendências históricas é o caminho do método é o caminho da vida e é o caminho da prática não é só um processo de abstração eu sei que você não quis dizer isso eu só quero me afirmar que embora esteja no debate eu ainda tenho a aprender que essa tensão entre reforma e revolução ela é constitutiva também da processualidade histórica que caracteriza o século XX o século XXI ela não é um problema só das ideias mas ela é um problema é uma questão posta nas contradições nos processos superações nas perspectivas revolucionárias nas construções de respostas ao perfeito para uma América Latina de um pensamento não imperialista não dependente e é o desafio da história da esquerda o desafio mas antes de tudo é um processo que eu entendo é de dimensões histórico e social histórico e social e que o próprio capital e o capitalismo é lógico se apropia se funcionaliza e transforma o que foi por exemplo a experiência toda como você bem disse do desenvolvimentismo ou mesmo a experiência do welfare state da social democracia como uma experiência que é lógico se incorpora e se põe nos limites do próprio capital e aí ele é funcional eu acho que essa é uma tensão do real do real histórico do modo de produção capitalista antes de ser um processo que Marx apreende no debate de Rabovó agora que mudou mas que essa é uma categoria do ser social e acho que a gente tem desafio enorme do ponto de vista do sujeito histórico do sujeito revolucionário pensar isso e foi o que eu queria fazer num processo de profundas transformações em que a vida social e nenhuma das suas dimensões é poupada da lógica do capital nesses tempos de barbárie e destruição da vida a vida vale muito pouco nos tempos em que nós estamos vivendo com a demanda muito obrigado Obrigado.